Salve tropa, se inscreve aí no meu canal, me ajuda a pegar oitenta e seguidores, tamo junto E aí DJ Gem, que a madraque, madraque na boca? Moleca de voz, sorriso perfeito, pensei no nariz, tatuagem no peito Seu perfume é carona e negueira, sempre onde passa, claro, rico e cheiro Na balada é a mão escoviçada de morena, rosa, sandália da prada, carteira de couro, ouro no peço, minha francesia e bem maquina Que ela é minha mandraca, né? Tava comigo, moda, não tinha nada, hoje eu tô curta, hoje eu tô prata, merecedora de fé Que ela é minha mandraca, né? Tava comigo, moda, não tinha nada, hoje eu tô curta, hoje eu tô prata, merecedora de fé Ela desceu de novo, ela vem pro morro, eu to aqui no meu plantão Depois eu vou descer pro bailão, só favela joga bundão Porradão, ela vem de quatro, dando um porradão